A segunda maior margem de lucro que você tem para trabalhar é com a batata espiral fornecendo para eventos. E como é que seria isso? Existem centenas, milhares talvez, ou milhões de eventos acontecendo na sua cidade. Nesse exato momento você nem sabe disso. Todo mundo tem um monte de pessoas fazendo aniversário hoje, comemorando com suas famílias, comemorando com os amigos, fazendo uma festinha. E você poderia estar atendendo essa galera ali, você poderia estar trabalhando com esse pessoal, literalmente, fornecendo essa batata. Como? Faz a produção dessa batata e produz em atacada e manda para esse evento. Uma segunda forma de você fazer isso é como pegar essa batata, fritou tudo direitinho, pega uma box, aquelas box transparentes, pega todas as batatas e coloca ali dentro. Feito isso, está tudo fritinho, tudo pronto, não é beleza? O que você vai precisar, além dessas batatas? Você vai precisar de um tostador culinário, ou seja, aquele que é chamado também de maçarico culinário. Já ouviu falar? Maçarico, a gente vai queimando ali a comida com maçaricozinho, aquele foguinho queimando o alimento. Você vai precisar de um daquele lá também. O que mais? Temperos e os molhos. Pegou todas as batatas, fritou, colocou dentro da box, você vai para um evento. Qual que é o evento que você vai? Você vai para o evento de aniversário. Chega lá no evento, você monta a sua barraquinha. Ai, eu não tenho barraquinha. Gente, vou falar uma coisa, vou contar um segredo para vocês aqui. Tiveram vezes quando eu estava começando, que eu precisava, lembra que eu comecei com uma dívida muito grande? Pegavam uma caixa de papelão, caixa de papelão, zona bonitona assim, adesivava aquela caixa toda. Quando eu não tinha adesivo, eu passava a tinta mesmo, passava uma tinta, escrevia lá, batata espiral, batata tornado, inventava o nome que eu queria, batata candanga, inventei nome, batata maranhense. Você é da onde, senhora? É do Maranhão. Então vai ser batata maranhense. Aí o que eu fazia com isso? Pegava a caixa de papelão ali, normalmente era aquelas caixas de fogão, que era uma caixa mais alta, caixa de máquina de lavar. E aí eu pintava tudo direitinho e abria a caixa. Ela era desmontada, eu abria a caixa e pegava uma madeira toda perfurada, colocava em cima da caixa e colocava os espirais prontinho ali para quê? Estava no evento, a pessoa chegava... No evento o quê? A pessoa não paga, não paga, entendeu? Não chega lá, ela não paga ali, ah, eu quero pagar, me vende uma espiral aqui. Não, é uma festa de aniversário, a pessoa pode comer quantas espirais ele quiser, beleza? O que eu fazia? Só pegava a batata, colocava, tirava da box, transparente, colocava ali no meu expositor de madeira perfurada ali na furadeira, na mão mesmo, eu que fazia, beleza? E aí o que acontecia? Ficava tudo perfurado, colocava os espirais tudo em pézinho. O convidado da festa chegava, eu pegava a batata, temperava tudinho, colocava o temperinho lá de receitas da Batatolândia, pegava um queijinho, colocava por cima, pegava o meu maçarico e tchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch molho três em um, barbecue, e colocava por cima e entregava para o cliente. Ou seja, eu não precisava fritar a batata na hora. Não tem necessidade de fritar a batata na hora. Por quê? Porque essa batata já está sequinha, já está crocante, basta você colocar os seus adicionais e entregar para o convidado. E eu ficava fazendo isso a noite inteira ali. Não precisava levar fritador, máquina, bujão de gás, eletricidade, gordura, nada disso. Por quê? Porque eu descobri o processo de fazer essa batata sequinha e crocante e com a validade que poderia durar até 120 dias. E aí o que acontecia? A caixinha de papelão virava o meu estande de vendas, virava a minha barraquinha ali. O cliente nem percebia. Muitas vezes como aquele papel ali, ele era um adesivo, eu perguntava como é que eu não lhe menina? Ah, é Gabriel. Aí eu colocava, é batata do Gabrielzinho? Ou a batata do Gabriel? Eu escrevia ali com o quê? Tinha taguache, papai. Não tinha conversa, não. E aí você está falando, ah, mas eu quero fazer um negócio extremamente profissional. Eu quero fazer algo que as pessoas vão olhar e se encantar. Isso que eu estou falando, papai, o cara vai se encantar. Não tem conversa. Por quê? Porque eu colocava a caixa ali, comprava aqueles negócios de Natal, aquelas lâmpadazinhas de Natal, enfeitava toda a caixinha ali, pendurava um monte de arvorezinha de Natal na própria caixa, ligava na tomada, o trem ficava piscando, a molecada alucinava. Um prato de completamente diferente, dentro de tudo, era simplesmente uma caixa de papelão que tinha embaixo e uma madeira em cima. Então, às vezes, as pessoas vão se limitando na oportunidade de poder começar, de fazer o negócio acontecer, de gerarem seus resultados, de ganhar dinheiro com batata. Por quê? Com a batata espiral, por quê? Porque estão esperando o milagre do investimento altíssimo. O que você vai precisar? Você vai precisar de um fritador. Ah, Rafa, eu quero trabalhar com a fritadeira. Pode trabalhar. Só que enquanto o outro está vendendo uma tonelada, você está vendendo 100 quilos. Enquanto o outro está vendendo 100 quilos, você está vendendo 10 quilos só. Precisa de um fritador. É opcional? Não é. Posso começar, posso começar, a palavra começar com fritadeira, tacho, pasteleira? Pode, tá? Pode se não tem problema. Vai sofrer pra caramba um pouquinho? Vai. Mas, daqui a pouco você troca por um fritador, porque as batatas vão te dar dinheiro. Mas, se puder ir direto para um fritador, ó, você ganha tempo na sua vida, ó, ó. Ixi, não compara.